Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de Geografia. Vamos iniciar nossa aula, nosso encontro, com uma reflexão, um pensamento aí. Nós temos ali na tela de vocês, da felicidade, quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o alvozinho infeliz. Em vão, por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Mário Quintana. Mário Quintana nos traz ali, nesses versos, uma reflexão muito interessante. Vejam, nós, em quantos momentos, não estivemos em uma situação parecida, procurando algo que está à nossa frente. Claro, ele utilizou ali uma forma mais simples de nós entendermos, quando coloca ali o personagem de um avô procurando um óculos, uma pessoa que utiliza óculos e não visualiza algo que está à sua frente, na ponta do nariz. Então, nós podemos ter um olhar diferente sobre as coisas, tentar enxergar algo que esteja à nossa frente, mas que nós não estamos dando oportunidade para que apareça. Vamos continuar a nossa aula falando do conteúdo que vimos ali no último encontro. Recordam? Vejam ali na tela que nós temos diversos itens que nos fazem lembrar da evolução dos meios de comunicação. Falamos disso no último encontro. Temos lá um telefone que foi inventado ali anteriormente, ao rádio, à TV, e esses itens que revolucionaram a humanidade também foram sendo substituídos por itens que nos trouxeram mais facilidade. Vejam aqui, nós temos um pager, um aparato que servia para enviar mensagens. Isso anteriormente ao celular se tornar a máquina que é hoje. Temos um fax que também era utilizado para enviar mensagens, mensagens escritas. E, finalmente, ali um telefone sem fio, que foi uma grande novidade em determinado período, em uma determinada época. E, ali, nós tínhamos uma linha do tempo mostrando a evolução de todos esses meios de comunicação desde as pinturas rupestres a 40 mil anos, quando os homens começaram a registrar os primeiros acontecimentos ali da vida cotidiana, anteriormente à escrita, até a invenção da internet, que é algo super recente. Vejam isso, a internet começou a ser divulgada aí para o mundo a partir de 1994. Então, nós temos uma linha do tempo recheada de grandes invenções que modificaram a vida da humanidade. Invenções essas relacionadas a meios de comunicação. E por que elas têm esse nome? Porque elas nos ajudam na comunicação, ou seja, facilitam a comunicação humana. Vão difundir informações. Nós lemos também, na aula anterior, um texto que falava sobre tecnologia. Recordam? Um texto do Luiz Fernando Veríssimo, falando da sua relação com essa nova tecnologia que surgiu em sua vida, o computador, substituindo ali um item que ele utilizou durante muito tempo, a máquina de escrever. Muito interessante o texto e nos faz pensar sobre como esses meios de comunicação nos impactam diretamente. E como que nós precisamos estar abertos a conhecer novos equipamentos, novas tecnologias. Continuando. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de fontes de energia. Vamos falar também sobre as fontes de energia, que são consideradas não renováveis e também as fontes de energia renováveis. Eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de vocês, uma caneta e colocassem, registrassem a data que vocês estão assistindo a aula, o componente curricular, o nosso componente curricular, geografia e também o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? Música 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 Continuando, olhem só, o que é energia? Vocês já pensaram sobre isso? Vejam ali a imagem. Vejam que nós temos diversas formas de obtenção de energia. Temos ali o globo terrestre e diversos equipamentos utilizados ali na obtenção de alguns tipos de energia. Mas, o que é energia? Vamos falar sobre isso? Aqui na tela de vocês. Perceberam então que energia é aquilo que vai transformar e vai permitir que nós possamos utilizar os mais diversos equipamentos, como por exemplo um automóvel, como por exemplo a eletricidade que vai possibilitar que nós utilizemos os meios de comunicação, como falamos na aula anterior, um rádio, uma TV, não é mesmo? Continuando, vamos então falar sobre as fontes de energia, ou seja, onde se originam, de onde surgem os diversos tipos de energia. Olhem ali, são recursos naturais utilizados para a criação da energia que usamos em atividades do nosso cotidiano, como a eletricidade usada em fábricas, moradias e comércios. Então sabemos, a energia não está somente dentro das nossas casas, ali onde nós utilizamos os nossos eletrodomésticos, por exemplo. Podemos utilizar energia tanto nos comércios, que estão aí em todas as ruas e que nós necessitamos tanto de diversos tipos de comércio, como também nas indústrias, na fabricação de alguns produtos. Ali na tela de vocês, estamos vendo algumas imagens. Vejam, ali na primeira imagem, temos bem claramente alguns tipos de fontes de energia. Vejam, ali aquelas hélices que são utilizadas na obtenção da energia eólica, as placas solares que são utilizadas para a obtenção da energia solar. Temos ali indústrias termoelétricas, vamos falar sobre isso, hidrelétricas. Aqui na imagem ao lado temos novamente as hélices que são utilizadas na energia eólica, as placas solares, temos hidrelétricas, temos compostos orgânicos que são utilizados na produção de biomassa, que vai ser um tipo de energia que falaremos logo mais, indústrias. Então, ali nós temos diversas formas, ou seja, fontes de energia. Existem, então, dois tipos de fontes de energia. Uma que nós chamamos de renováveis e outra que nós chamamos de não renováveis. Isso porque existem energias que não se renovam na natureza. Que elas são finitas. Essas são chamadas de renováveis. De não renováveis. As que são finitas são chamadas de não renováveis. As que vão continuar existindo sempre são renováveis. Olhem ali. Energia não renovável. São bastante conhecidas e muito usadas no dia a dia, mas não se renovam no meio ambiente. Olhem só ali a fotografia e a legenda. Plataforma utilizada para a extração do petróleo. O petróleo é um exemplo de energia não renovável. Porque é finito. Em determinado dia, não vamos poder mais obter o petróleo da natureza. Temos ali um outro exemplo na tela de vocês. O carvão mineral, as suas reservas estão se esgotando. A imagem nos faz pensar sobre isso. Então, esses são exemplos de energias que são constantemente aí utilizadas pela humanidade, mas que um dia irão acabar. Por isso, são chamadas de não renováveis. Então, ali nós temos as fontes de energias não renováveis. Carvão mineral, petróleo, gás natural, energia nuclear, xisto betuminoso. Eu sei que muitas dessas palavras são novas para vocês, mas vamos falar sobre cada uma delas, certo? Temos ali, então, um exemplo de energia não renovável, o petróleo. Falamos agora um pouco. Grande parte da produção de energia mundial é proveniente do petróleo. Os principais destinos são para o setor de transporte, para as indústrias e para a geração de energia nas usinas termoelétricas. Continuando. É muito eficaz para a geração de energia, mas é muito prejudicial ao meio ambiente, pois durante a queima, combustão libera gases que provocam a poluição atmosférica e o aumento do efeito estufa. Também pode ocorrer vazamento nas plataformas marítimas, que exploram o petróleo, causando a poluição hídrica. Olhem que coisa. Vejam que esse texto trouxe diversas informações. Falou ali sobre queima e combustão. Vocês sabiam que esses termos são sinônimos. Então, a combustão do petróleo é a queima desse item. Nós temos ali, então, também uma informação importante, pois, além de saber que o petróleo é um item que é finito, ou seja, vai acabar, não vai estar sempre disponível na natureza. Ele pode, o seu uso gera grande poluição, a poluição atmosférica. Isso faz com que aumente o efeito estufa, que é aquele superaquecimento do nosso planeta. E, além disso, existem uma série de situações que podem ser elencadas como acidentes. Acidentes que podem causar poluição hídrica. Vejam, a poluição hídrica é a poluição dos mares, já que o petróleo é retirado lá do alto mar. Então, são criadas estruturas que vão retirar o petróleo das camadas profundas, da superfície do solo. E nessa ação pode ocorrer o vazamento do petróleo. Contudo, o petróleo vai poluir as águas do mar. Então, ali, eu tenho a possibilidade de poluição hídrica. Vejam quanto é problemático o uso do petróleo. Ali nós temos a fotografia mostrando, não é mesmo, a extração do petróleo. Vejam como que funciona a estrutura que é utilizada para retirada do petróleo lá do fundo do mar. Então, normalmente, essas estações são construídas no mar. E ali é retirado o petróleo por um chamado poço de petróleo, não é mesmo? Porque é perfurada a terra para que você consiga obter esse líquido aí tão precioso, não é mesmo? E nós temos agora o gás natural, um outro recurso não renovável. O gás natural é um combustível que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no subsolo, sendo retirado da terra por meio de perfurações. Novamente, nós temos ali as perfurações que ocorrem para a retirada de um determinado item, no caso, o gás natural, que é comum aí nas nossas residências. E é tão utilizado aí para que nós possamos, por exemplo, aquecer água. Ali nós temos o exemplo da estrutura ali, né, da retirada do gás natural. Vejam ali os dutos que nós falamos anteriormente, na aula anterior. Recordam que quando falamos sobre meios de transporte, falamos sobre os meios de transporte dutoviários, o gás natural precisa desse meio de transporte. Vejam, temos ali os dutos que vão ajudar no transporte desse gás, levando o gás de um lugar para outro, porque ele tem um difícil armazenamento. Então, a gente precisa desse meio de transporte para facilitar ali a mobilidade do gás natural. Na indústria, o gás natural é utilizado como um combustível para fornecimento de calor, geração de eletricidade e de força motriz. Nas residências, é usado para o aquecimento de água e nos automóveis, substitui a gasolina, o álcool, o diesel. Então, alguns automóveis utilizam do gás natural em substituição à gasolina, por ter alguns tipos de benefício, como a questão do custo mesmo. Ele é um pouco mais barato do que a gasolina. Temos ali também a utilização do gás natural nas indústrias, para a geração de força motriz, que é a força para movimentar motores, em substituição à eletricidade, que pode ser cara em algumas situações. Então, o gás natural é utilizado também para a formação de outros tipos de energia. Isso é muito importante, compreendermos que normalmente a produção de um tipo de energia está relacionada ao uso de uma outra energia. Compreenderam? Dependendo da que é considerada mais barata ou acessível para cada situação. Então, eu posso, por exemplo, utilizar uma energia natural, como a energia eólica, para produzir energia elétrica. Vamos falar mais sobre as renováveis mais à frente. Vejam ali, então, a distribuição do gás natural, como que ocorre. Então, ele é retirado ali das profundezas da terra e ali ele pode ser armazenado e distribuído nas cidades. Ali, os seus usos mais comuns na indústria, nos comércios, nas residências. Como vocês perceberam, nós podemos utilizar tanto nos nossos automóveis, ou até mesmo em casa para cozinhar o gás natural. O gás natural é menos poluente se comparado ao petróleo e ao carvão mineral, mas sua utilização também contribui para a poluição atmosférica e para o aumento do efeito estufa. Como vocês viram lá no caso do petróleo, o gás natural também é poluente. Normalmente, as fontes de energia não renováveis, elas acabam sendo poluentes porque elas, de alguma maneira, estão impactando o meio ambiente. Agora, nós temos lá, nas fontes de energia não renováveis, a energia nuclear. Muitos países usam as usinas nucleares para produzir o calor que aciona as máquinas geradoras de eletricidade. Conforme eu disse há pouco, um tipo de energia ajuda na produção de outro tipo de energia. Nesse caso, a energia nuclear pode ser utilizada na obtenção de eletricidade, que é uma energia mais necessária aos grandes centros urbanos, à vida das pessoas. Então, ali nós temos uma imagem mostrando como é uma usina nuclear. E nós temos... Opa! As usinas nucleares utilizam a energia liberada por meio do urânio, da mesma forma que uma usina termoelétrica utiliza a energia térmica produzida pela queima do óleo combustível, carvão ou gás. Nós temos aqui um esquema para explicar. Olhem ali como funciona. Então, estão vendo ali uma imagem, uma figura verde? Nós temos ali, aquilo ali é o urânio. O urânio, dentro do reator nuclear, gera a energia térmica. Então, ele vai gerar a energia térmica que tem relação com o calor. Uma energia de calor. Então, o calor é jogado sobre a água. Tem ali a gotinha d'água representando a água. A água se transforma em grandes quantidades de vapor. Então, o calor vai fazer com que essa água se torne vapor. E o vapor, ele vai movimentar as turbinas da usina, gerando a energia elétrica. Então, aquele vapor vai ser tão forte que vai ser capaz de movimentar as turbinas que vão produzir a energia elétrica por meio do gerador. E ali, no final do ciclo, nós temos a produção da energia elétrica. Então, novamente, eu digo. Perceberam que algumas energias são utilizadas na geração de uma outra? Normalmente, como eu disse, a energia elétrica que é a mais comum. Continuando. Agora, nós vamos falar sobre o carvão mineral. É um combustível muito usado nas siderúrgicas e usinas termoelétricas ou termoelétricas para a produção de energia. É um recurso natural originado de restos de plantas ao longo de milhões de anos. Perceberam uma curiosidade? Indústrias termoelétricas e termoelétricas são sinônimos. As duas usinas são relacionadas à produção de calor, não é mesmo? Elas vão utilizar a energia do calor para a produção de energia. E ali, nós podemos perceber que o carvão mineral é produzido por um processo que ocorre durante milhões de anos. Por isso que ele é considerado uma fonte de energia não renovável. Vejam, ele é produzido por restos de plantas ao longo de milhões de anos. Se o carvão teve a necessidade de ser produzido em um espaço de milhões de anos, lógico que com o seu uso contínuo, em algum momento, ele irá acabar. É finito. É um produto, um item finito. Irá acabar. Ali nós temos a fotografia mostrando um exemplo do carvão mineral. E nós temos a utilização do carvão mineral é de grande importância para a economia mundial, uma vez que seu uso corresponde a boa parte da produção de eletricidade. Então, muitos países utilizam o carvão mineral para a produção da eletricidade. O carvão mineral é bastante usado para produzir energia elétrica em usinas termoelétricas e como matéria-prima para fabricar aço nas siderúrgicas. Então, perceberam que além da utilização lá na indústria termoelétrica, o carvão pode ser matéria-prima para a obtenção do aço. E ali nós temos uma fotografia mostrando a combustão do carvão mineral. Lembrem dessa palavra, combustão serve então ali como um sinônimo de queima. Queima do carvão. Então, a queima do carvão é que vai gerar a energia. E como que vai funcionar então? Temos um exemplo. Olha ali, nós temos a usina termoelétrica ou termoelétrica. Temos a caldeira que está sendo aquecida ali com água, não é mesmo? E dessa maneira o que acontece? O vapor produzido ali vai fazer girar as turbinas, que vocês estão vendo aqui. E essas turbinas sendo movimentadas vão acionar o gerador, que é o produto, o item que irá produzir a eletricidade. E daí a eletricidade vai para as torres de transmissão. Temos ali também uma outra fonte de energia não renovável, o xisto betuminoso. É uma camada de rocha que tem sua origem em temperaturas e pressões elevadas. E ao aquecer essa rocha, obtém-se um óleo. Depois de refinado, esse óleo fica idêntico ao petróleo de poço. Sendo um combustível muito valorizado. Então, o xisto betuminoso é muito semelhante ao petróleo no seu processo final. É possível produzir gasolina, gás combustível, enxofre, através do óleo encontrado no xisto betuminoso. A quantidade desse óleo, que pode ser extraído do xisto, é quatro vezes maior que as reservas de petróleo na natureza. Olhem que interessante. Então, o óleo que é extraído do xisto betuminoso, ele é um pouco mais fácil de ser encontrado na natureza do que o petróleo. O Brasil possui um dos maiores volumes mundiais de xisto. A exploração de xisto é cara, trabalhosa e poluente. Então, é importante lembrar que, assim como as outras fontes de energia não renováveis, o xisto betuminoso, ele tem esse problema. É uma fonte de energia cara, trabalhosa, polui, assim como todas as demais. Ali nós temos a fotografia mostrando a pedra ali, de onde pode ser extraído o óleo do xisto betuminoso. E, por isso, ele é considerado caro, porque, embora seja um pouco mais abundante do que o petróleo, ainda assim é de difícil extração. Agora nós temos um exercício. Vejam ali na tela. Forme nomes de fontes de energias não renováveis. Então, temos algumas ali. Percebam que quase toda palavra já foi formada. Vocês precisam de uma ou duas letras para formar o nome da fonte de energia. Então, eu vou dar um tempo para que vocês façam a leitura e registrem os nomes das fontes de energia não renováveis. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. 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 não, ela pode ser utilizada na rede elétrica. Vejam aqui que tudo que não é usado na residência vai diretamente para a rede elétrica e ali ela vai ser compartilhada com outros usuários da rede elétrica, porque a energia solar não vai ser armazenada, ela vai ser diretamente utilizada na residência. Então essa sobra vai ser compartilhada com os demais usuários. Então é mais um exemplo de energia limpa. A energia hídrica, vamos ver? A energia é a energia obtida pelo poder da agitação da água corrente, um em desníveis acentuados e que se tornou um dos métodos mais usados para gerar eletricidade. Vejam ali que a energia hídrica também é um tipo de energia, um tipo de energia, de fonte energética muito comum. As represas são lagos artificiais, não é? Aquelas represas que são onde é armazenada a água. Nesses lagos artificiais são construídos num rio permitindo a geração contínua de energia, com a formação de um reservatório da barragem, mesmo nas épocas de seca pode-se usar a água armazenada. Olhem que interessante. Então como ela é produzida pela movimentação das águas, basta que ainda exista água armazenada para que a energia possa ser gerada. Ali nós temos o exemplo de como vai funcionar e nós temos então a barragem, a movimentação da água que ocorre por meio dessa queda ali, vai novamente fazer girar a turbina, movimentar a turbina, que vai ativar o gerador, que vai gerar a energia elétrica também. Temos lá a biomassa. É um outro tipo de energia. Matéria orgânica de origem vegetal ou animal usada com a finalidade de produzir energia, como madeira, carvão vegetal, esterco de animais ou resíduos agrícolas. É muito interessante falar de biomassa porque nós temos um aproveitamento total da matéria orgânica. Vejam ali que nós temos exemplos de carvão vegetal e esterco de animais, ou seja, tudo que os resíduos das criações animais vão poder ser reaproveitados. Nós temos ali então, o uso da biomassa nas usinas termoelétricas é cada vez maior, atingindo áreas não contempladas pela rede elétrica de abastecimento, como comunidades rurais isoladas. É interessante pensar que a biomassa então, ela pode ser utilizada em lugares distantes, onde talvez nem as pessoas não tenham acesso à rede elétrica. Aqui nós temos o funcionamento, então nós temos a matéria orgânica, que é o resíduo, que é o que a gente utiliza, como ali um exemplo, a madeira que pode ser queimada e vai ser, a partir dessa combustão, nós temos a produção de energia. Verifiquem que, como a gente viu anteriormente, o que pode se transformar, o que pode ser considerado essa biomassa? Nós temos diversos elementos ali, não é mesmo? Nós temos também o hidrogênio. Olhem só, é um combustível do futuro, por ser uma fonte de energia não poluente e inesgotável, que trará benefícios para o meio ambiente e para as populações. O hidrogênio é um tipo de energia limpa e está muito relacionado ao futuro, porque é algo muito novo. Vejam ali que nós temos ali o exemplo do armazenamento do hidrogênio, que pode ser utilizado no abastecimento de veículos, por exemplo. Em alguns países, já faz parte do dia a dia da população, reduzindo a utilização do gás natural, que antes era usado para aquecer o ambiente e a água. Como eu falei, o hidrogênio pode abastecer veículos, vejam ali uma forma de abastecimento, os reservatórios onde ele é armazenado e posteriormente utilizado no abastecimento. Temos a energia eólica, a energia dos ventos. É obtida a partir da força do vento e por meio de um gerador. transforma a energia das correntes de ar em energia elétrica. Olhem o desenho ali, a imagem, a representação. Temos essas grandes hélices, essas torres que estão situadas, as grandes hélices e elas, o movimento dos ventos irão girar essas hélices, fazendo com que essa energia seja transformada em uma rede elétrica. Vejam lá a distribuição da energia. Interessante também. O aproveitamento do vento exige a instalação de parques eólicos, sejam em terra ou em alto mar, com dezenas de aerogeradores. É considerada a fonte de energia mais limpa do planeta. Isso é muito interessante. Saber que essa energia é a mais limpa, porque não vai utilizar, não vai prejudicar de maneira alguma a natureza. E agora, eu tenho uma reflexão. Onde está o intruso? Vejam que eu tenho diversos tipos de fontes de energia e eu gostaria que vocês verificassem qual delas, uma única, que não tem a ver com as demais. Ou seja, pode ser considerada um intruso ali. Vamos lá? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, conseguiram perceber que alguns tipos de fontes de energia têm relação um com o outro? Vejam ali. Primeiramente, nós temos uma usina hidrelétrica. É uma energia limpa. Não é prejudicial à natureza. É renovável. Depois, nós temos o gás natural. Hum, o gás natural, será que é renovável? Recordam? Temos ali a energia eólica. Vejam lá aquele grande equipamento, aquela torre com hélices muito grandes. É um tipo de energia limpa, porque ela ocorre pela energia dos ventos, pela movimentação dos ventos, não é mesmo? Temos a energia solar, as placas solares que captam os raios de luz e também as ondas do mar que podem produzir a energia hídrica, não é mesmo? Então, agora, qual dessas ali, qual dessas imagens mostra um intruso? É o gás natural. O gás natural não é uma fonte de energia renovável. É um item que vai ser finito, que um dia irá acabar. Então, ele é um intruso. Não tem relação com os demais. Pessoal, por hoje, estamos terminando o nosso encontro por aqui. E já deixo marcado, desde já, o nosso próximo encontro. Espero que vocês estejam conosco. Até lá. Tchau.